Então pessoal, é vindo a mais um episódio de Digimon Sei que já não tenho feito há muito tempo um episódio Referente a Digimon, claro Mas então decidi fazer-vos, atualizar-vos Constando a minha conta E desta vez vou fazer uma coisa diferente Vou-vos mostrar mesmo as skills É assim, isto que aqui estamos sempre a chitar a cabeça E pronto, temos aqui o EV comum O F1 Está um bocadinho cocó Mas pronto, como já estão a nível alto, estes aqui perdem muita vida Como podem ver também já tenho a back toda liberada Já andei aqui a mudar muito Já andei aqui a, pronto A comprar coisas e assim Evolução na Royalmon Como pessoalmente toda a gente sabe Este Digimon, como já disse Num um dos episódios que eu já fiz Sobre este jogo É bom Mas Pronto, claro Como já disse, há melhor Digimon que eu gostava muito de ter Royalmon Que agora Agora há um sistema de bosses Que nós atacamos E Quando nos morrem mostra a pontuação Em que o lugar que fizemos O dano que nós fizemos Em que lugar ficámos e assim E pronto Quando eu estive Quando eu estive Havia por aí uns 10, 5 ou 11 Eu ficava sempre em último Com o Vanjoelmon Ficava sempre em 13º acho que era isso Ficava sempre em último E acho que, não sei se é assim Acho que é assim Que se ganhou o item do Tai Que agora eu posso ter o Tai Eu não sei muito bem como é que se o tem Dizem que é com um boss Dizem que é com uma missão Eu não gostaria de dizer como é que é Também gostaria muito de o ter E por um lado não gostaria Porque é muito pequeno Eu agora não vos posso mostrar como é que ele é Mas é muito pequeno É mais pequeno que este É muito pequeno mesmo Mas bom Aqui é o Saber Não sei se no episódio anterior eu podia Mas agora eu posso Prontos Montar em cima dele Posso andar mais rápido Não é o desmão mais rápido o jogo Mas bom É mais rápido que o Temer obviamente Na altura em que eu upei Ainda não havia um novo mundo Pronto que agora há um novo mundo Que é o mundo do começo Acho que é assim que se chama Que... Que... Doze segundos Deixa eu... Pronto Há o... Que agora eu upo-se melhor aí Na altura em que eu tive a upar este O upar este O upar este Ainda não havia esse mundo E então o primeiro que conseguisse upar Foi uma dificuldade Porque... Ele é muito fraco O Megadell é muito fraco É doze segundos O cooldown E isto é muito Agora tira dois mil e cem Doze mil e seis Porque eu pus o ataque A onze Só que antes era... Prontos Era muito mal Mas bem, com certeza O Bantle é um bom desmão até Porque o Bantle é mal compensa muito Também há o... Também há o... O Bermon O Bermon O Bermon Também dá para ter O Bantle é mal Mas eu gosto mais da linha deles Porque é... Tem mais a ver com o Ion Com o Ion Acho que com... Um urso Aí para um Ion Acho que não é assim Muito grande ideia A lista é o F1 É até razoável O F2 É... É muito bom Ah... Eu até tenho gostado dessa O F3 O F3 Tem o problema do cooldown Mas tira quatro mil De bebida Acho que é... Extremamente Pronto Extremamente bom E como é um Digimon Tem três skills Todos os Digimon Tens três skills São... São awesome mesmo Eu para pôr isto Para pôr o ataque A 11 Digo que esta por volta De 4T Ou mais Por isso Acho que assim Um Dengueiro Gasto Um bocadinho Aqui tem um Dormon Eu no último episódio Estava a 46 Não me lembro bem Agora estou com a 61 Ainda foi ontem Ontem só Aí temos o F1 Uma nova bolinha Não é muito elegante Mas pronto É o Hulk Aqui é o F1 Pronto Não podemos esperar mais O F2 Até é fixe Pronto São muitas Simba só uma são muitas Mas é... Para caso é bom Tira de 300 Tem seis segundos É bom Não tem mal O ataque deste A8 Se não me engano E o Krita 6 Este é o Dormon normal Há o... O virus E ainda há o... Do Alphamon Com o Alphamon Pronto Simplesmente é o P Não há mais nada a dizer Sobre ele é o P E... Este aqui é o F1 do Champion É praticamente tudo igual mano Todas as skills mandam bolinhas Este mandam... Este também é uma bola Possivelmente E é uma bola maior Não muda muito Este aqui dá para montá-lo também Mas eu não consigo Porque não... Não gastei dinheiro nisso O F2 Este é o primeiro skill Que é diferente Está numa bola Até é fixe Gosto da... Da textura Está muito fixe Está muito engraçado O F2 Pronto Já voltámos as bolinhas E pronto É uma bola muito grande Também é bom Gasta um bocadinho de yes E tem muito cooldown Mas é bom No Mega No Mega Acabou-se as bolinhas No Mega Acabou-se as bolinhas Temos o F1 Que é ele juntar as maus Acho que eu Exatamente Juntar as maus e mandam... Lanchar as armas 2 Está bom 5 segundos Não está... Não está mal O F2 Também é uma coisa Faz um combo de socos E no último manda... Fogo Este por acaso Está muito... Muito bom E está... O problema é que demora muito a executá-lo Ou seja Se não matar logo o Digimon Pronto Se não matar logo o Digimon E quando estás a fazer a skill Já estás a levar Resumindo isso Pronto E por último O outro Digimon que eu tivemos Para mostrar É o meu Agumon O primeiro Está nível 71 Por isso eu ainda não tenho O F2 do Burst Mode Eu ainda não tenho O F2 do Burst Mode Mas... Posso mostrar Já o Burst Mode Também Este é o F1 É igual ao F2 do Agumon Clássico Mas claro O F2 do Agumon Clássico Tira mais Que o F1 dele O F2 eu gosto É como um Flamethrower Não sei se é assim que se diz Não tenho a certeza Mas é comum Num Pokémon Por isso é um problema do Charizard Ou assim O Geograymon O Geograymon Também é Também é bom Como eu disse no canal anterior É o melhor Digimon É o melhor Starter Sem dúvida É o melhor Starter Para ter Dos que estão para escolher Claro Que há quem não comece a upar o Starter Há quem tenha algum Digimon Sem ser os Starter Mas isso é porque Usa dinheiro Ou compra cash eggs E assim Depois temos um ultimate O ultimate também é Eu para acaso Gostei muito da saga Em que estes Digimon Nestes Digimon Entraram Tenho Acho que até Atrevo-me a comparar à primeira Como sabem A primeira saga é sempre aquela coisa É sempre a melhor Para nós Mas a quinta saga Também foi muito boa Eu atrevo-me sinceramente A comparar à primeira saga Também é muito boa E este é o F2 Também é É muito forte Doze segundos É o único problema Eu não me importo Que gaste muito de DS Porque gastando DS Uma pessoa usa itens Para ocupar os DS Não tem problema nenhum Agora O tempo É que pronto Este é o ShineGramo Omega Quem viu a saga sabe As evoluções dele Eu aqui neste Aqui neste eu pei o F1 Em vez do F2 Porque Aconselhável Aconselhável Ai Aconselharam A fazer isso E pronto Eu fiz Ainda estava na experiência Nunca tinha o Paz Oeste Era sempre o Gaomon Que eu escolhia Em todos os jogos Era sempre o Gaomon Que eu escolhia Mas Epá Resultou Nem Nem está mal Nem está mal O ShineGramo O ShineGramo é um Bostomodo Como eu disse Não os posso mostrar Eu tenho que ter cuidado Porque aqui Como é Bostomodo gasta muito DS Gasta 40 DS por segundo Não sei bem E temos aqui o F1 O F1 também é bom O problema Tal como é o F2 Do Mega Do Dorumon Demora muito tempo E se não o matares Estás a levar Se não o matares logo Estás a levar Por cima E quando estás a fazer esse kill Entendeu? Muito tempo mesmo Balança muito a espada E demora muito tempo A fazer as coisas E bem Com certeza Tenho mais Dermons Na Stories Mas pensei só Neste vídeo Mostrar-me só Os que eu tenho comigo No Tamer também Acho que acrescentei umas coisas Não sei se tinha estas orelhinhas Mas agora tenho Estava a pensar em mudar o Tamer Para a Rapariga Estou a pensar Estou a pensar em fazer Mas não vou dizer que vou fazer Neste momento estou a tentar ter o Eu não sei porque é que estes Digimals aparecem assim do nada Não vejo ninguém usar cartas Normalmente não vejo Não sei se vê é que aparecem do nada Já um bocado apareceram Eu estou a tentar ter o link bom É um bocado difícil E como veem eu tenho um tradutor Quiserem o link tradutor Eu posso postar Estão à vontade É o link não Eu não fui eu que saquei Foi um colega meu Mas não sei se esse meu colega tem o link Posso lhes pedir Não tem problema nenhum A ideia é chifres Por isso vai ser um bocado difícil Se tiver muita sorte Se tiver muita sorte Eu tenho Mas bem É isso que eu tenho-vos para mostrar neste episódio Não tenho muito mais a apresentar-vos Fiquem bem E se querem tirar-lhe algumas dúvidas Como já disse no primeiro episódio Estou disposto a ouvir Estou disposto a escutar o que tenham a dizer E bom Espero que tenham gostado Esperem para um próximo episódio Que eu não sei quando é que eu vou fazer sinceramente O tempo que demorei para fazer o segundo Principalmente duas semanas Ou uma não sei É quase não preciso mesmo E bom Fiquem bem pessoal Tchau Tchau